Olá, eu me chamo Noeli e hoje vou lhe orientar na montagem do seu equipamento. Antes de mais nada, muito obrigada por confiar na qualidade de trato. Hoje vamos realizar a montagem do KM400, o cortador de grama elétrico da TRAP. Para facilitar, recomendamos que a montagem seja feita em uma superfície plana. Verifique se todos os materiais e peças necessárias estão à disposição. Música Retire o manípulo, a arruela de pressão e a arruela lisa. Eles se encontram no ponto de fixação do cabo inferior. Música Encaixe o cabo inferior. Música Em seguida, fixe com o parafuso, as arruelas e o manípulo. Música Para realizar os apertos, você pode utilizar uma chave fixa de 11mm ou a chave de aperto que acompanha o produto. Música Agora, faça a fixação do cabo superior, começando pela junção da borboleta plástica com a porca cestavada. Música Em seguida, com o parafuso tipo sela, una o cabo superior ao cabo inferior e faça o aperto com a borboleta. Música Una os cabos para maior comodidade, utilizando a abraçadeira plástica que acompanha o produto. Música Para a montagem do cesto recolhedor, una as duas partes através dos pontos de fixação. Música Em seguida, ergue o defletor e encaixe o cesto recolhedor no cortador de grama. Música Em caso de afiação da faca ou substituição, sugerimos que seja utilizada a chave de aperto que acompanha o produto. Ficou alguma dúvida? Deixe nos comentários. O nosso setor de pós-vendas está sempre à disposição para auxiliá-los. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos em outra oportunidade. Mas lembre-se, cultive sempre o seu amor pela terra.